Cantarei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Cantarei milagres, cantarei milagres, porque só Deus faz milagres, porque só Deus faz milagres. Cantarei milagres, cantarei milagres, porque só Deus faz milagres, porque só Deus faz milagres.